Esse dia já marcado por todos os convidados. Foi então, querido Tânio, que nos convida a essa mesa. Convidados, enamorados, também foi de falador. Na festa de arrombadora, todo pôs comemorar. Filho, neto e companheiro esperavam o ano inteiro para, pois bem, festejar esta festa de arrombar. Seus netos já descritos, elograram-se já com grito toda a festa iluminada, pois já vê a criançada. Já adultos com namoro, bem sabemos, com decoro, são seus netos de presente, não esquecendo os ausentes. O dono da casa efeitou, um autáurico, comemorou. Alegria a toda gente, todos que estavam presentes. Se falarem do que passou, eis que o bem registrou a dívidas. que não ficaram assim. Se as relianas já assisteis. O senhor está lendo só para o senhor? Quem está tentando ouvir, não pode. É, que não ficaram calados. Arthur, até na, precisaram. Então, eu tenho que pensar isso aí, senhora. Tem que, se for para gravar, tem que... Os pais também agradeceram como ninguém, pois a festa continua. Dentro da casa, na rua. Até nós convidá-lo, parece anunciado. E prezenos demais, que não esqueça jamais. Agradar a todos, pois, o dever... Terminou essa mensagem? É outra? Não, acho que é a mesma, não acabou ainda. Sabe por quê? O jeito que o senhor está lendo, eu não estou entendendo. Então, tem que ler para entender, ou pular a mensagem. Ixi, que nos mandam renascer. O que é isso aqui? É, não. Não tem nada a ver, não. Só que, que nos mandam renascer. Mistérios peregrinos e mistérios do destino Das mãos do Criador Nascemos, múltiplas vidas e vivemos E ela tornamos viver Isso aqui é do... Isso aqui é do... É do que Castro Alves, o negócio do cantor. Entendeu? Cantor não, ó. Ó. Muitas coisas que achamos, muitas vezes, não existem. Às vezes, até desanimamos, parece que não existem. João, João da Amélia, quis casar, mas Amélia não quis. Parece que foi por azar, que enriquece, que foi infeliz. Ué, não entendi isso aqui, mas deixa, né? Diversos. Ah, se tivesse aqui, deve ser muitos, ó. É, uma... Um estrofe ou um autor? Outro estrofe ou um autor? É. Mas deve ter um tema. Pois é. Aqui fala-se. Diversos, mas o tema deve ser o mesmo. Aqui, ó. É preciso perdoar para depois ser perdoado. Quem não consegue falar, pois não será abençoado. O perdão, pois é sem juros, quem pôs muda, quem pôs muda essa lei, não consegue pular os muros e também dizer não dei. Madalena só chorava de tanto amar a Mateus. Mas os dois nunca encontravam, parecia igual judeu. E aí, acabou com o corpo judeu, hein? Dona Elanca, Dona... Que nome, rapaz. Dona Eloca. Trabalhava sem receber um custão. Mas bem que a tratava, que só sabia ser um vilão. O senhor é o seguinte, eu não estou entendendo a gravação aqui. Já era para ter mudado de bloco. Então, eu estou achando que, se quiser ser outra configuração, a gente vai continuando até... Né? E. E. O Criador, que comparemos aqui, de modo a simplificar. Se não vemos aqui nem ali, um modo de justificar. Falamos sim do Criador, que é o universo criou, e tudo representa o amor que ele mesmo evangelizou. Ele mesmo engenhou. É Deus Pai o Criador, criação de todo o universo, pois só criou o amor, e nada mais tudo é reverso. O ar, a luz e o tempo, tudo gira em seu redor. Não há, pois, um só contra o tempo, que seja um Criador maior. O ar, a luz, o tempo, tudo que gira em seu redor. Não há, pois, um só contra o tempo, que seja um Criador maior. É Jesus. O Deus Pai onipotente, que o astro em seu redor, criou como inteligente, sem existir nunca o maior. A estrela e o firmamento, os planetas até o sol, o tamanho sem alinhamento, sem esquecer nenhum nó. E a vida, pois, humana, a criação da humanidade, que se, pois, bem, se profana, comparando ou comprovando a eternidade. Sua fala, pois, de sol, da lua ao escurecer, que cheira ao seu redor, sem perder o alvorecer. Sem falar, pois, sem falar, pois, do sol, da lua ao escurecer, seu clareia, que clareia ao seu redor, sem perder o alvorecer. É o infinito Criador, quase primário da vida, Deus, que em tudo é só amor, que nos abençoa a nossa guarida. Lá de Juanita, 16 de janeiro. O espírito José. Sou Edson, só para ficar claro aqui. Eu acho que quando está gravando de frente, ele grava de 30 em 30. Quando grava de trás, ele não tem prazo. Então, já está com 40 minutos de gravação e não mudou o bloco. Eu faço, não mudou o bloco, ainda é 17. Então, vamos fazer o seguinte. Se o senhor quiser escrever alguma coisa agora. Não, eu tenho que falar nada agora. É, fora isso, se o senhor não quiser escrever, tá? O senhor tem outro caderno ainda, não tem? Outro caderno aqui? Não tem nada disso aqui, ó. De baixo não tem, olha de baixo. Pronto, de quê? Aqui, né? Então, vamos deixar, se quiser escrever alguma coisa, o senhor é que vê. Ah, entendi, se quer outra coisa. É, faça, se quiser escrever, né? Vamos fazer uma prece. Se quiser, se tiver alguma coisa que falar, o senhor fala. É, não, com esse aqui. Esse aí é meu. Seu. Fazer assim, ó. Isso. Não a parte, não mistura mesmo. Não sei, tá meio esquisito, tá meio... Fazer assim, não bate na mão naquela desgraça. É bom, que é bom, que é, hein? Ela tá batendo na mão na abelha, abelha é belisca aí, ó. Eu? Não, tem uma abelha aí, ó, tá lembra? Aqui, ó. Abelha? É, ela tá fazendo assim, senão a abelha é belisca. Bem, deixa eu ver. Eu acho que, eu tava dormindo demais, né? Ainda não acordei. Mas vamos pedir agradecer a Deus, a Jesus e a Nossa Mãe Maria Santíssima, que tá tudo. É, agradecer mais um dia, mais uma noite, mais uma semana, mais um mês, mais uma vida. Por tudo que nós recebermos. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não compreendemos, amado Mestre, a extensão do trabalho que nos confiaste. Permita, amado Mestre, que possamos colocar em nossa alma a convicção da obra do mundo que pertence ao teu amor, a fim de que a vaidade não se insinue em nosso coração e com a aparência do bem. Dá-nos o Espírito de consagração aos nossos eventos e os resultados que pertencem ao teu amor médio. Amado Mestre, corrigimos o baixo do coração. Engenheiro sábio, ensina-nos as tuas lições. Pastor com vacilo, ensina-nos, amado Mestre. Engenheiro sábio, Deus, que tua santa divina misericórdia esteja hoje, agora e sempre, em nossos corações. Na casa do Edino, em sua família, em seus filhos, não é? Aqui nessa casa que tanto precisamos, aqui e em todos os lados do mundo. Minha paz os deixo, minha paz os dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se receio. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz das criaturas da boa vontade de Deus. Muita paz. Muito obrigada. Deu um dor de cabeça muito forte. O negócio que apareceu, podia até falar um negócio, mas não sei porquê. Deu um dor de cabeça é fácil todo o Espírito. É, não sei o que foi. Porque ele estava apoplado aí, o senhor estava acostumado com ele. Tirou, o senhor sentiu. É minha vida, pai. É minha vida, pai. Pode desligar, velho? Pode, pode, pode. Um ano.